Mas meus amigos, o negócio é o seguinte, hein? Na hora de comprar o seu ar-condicionado, não gaste sola de sapato rafadinho pro leirão. Vá direto ao centralar.com.br. É o maior distribuidor de condicionadores de ar do Brasil. Compre um aparelho de ar-condicionado da Centralar e fique fresquinho. A Centralar possui mais de 50 mil estoques e produtos em estoque e centros de distribuição espalhados por todo o país. Por isso tem frete grátis e o menor prazo de entrega para todos os municípios brasileiros, inclusive para a minha, no Zé Bim. O melhor negócio do Brasil, o ar-condicionado, está no centralar.com.br. Vá conferir. Centralar, há 22 anos, deixando o seu ambiente muito mais confortável. Centralar, onde tem, todo mundo quer ficar. Estou dando pro senhor, como presente de aniversário, um aparelho de ar-condicionado da Centralar. Mas vai chegar. Não é igual o colchão, não. Para de palhaçada, mas a Gazinha entregou tudo pro senhor. Vai chegar? Para com isso. Olha o que era mal agradecido. Vai chegar? A Gazinha é tão séria, maravilhosa, entendeu? E fantástica também a Centralar.